Música Oi galerinha tubers, sejam bem vindos a um novo vídeo do nosso canal Tuber Gaming Estamos aqui novamente com o Clube 23 Como vocês podem ver, a Amy está aqui batendo um super hiper mega papo O nosso Damon, coitado, entrou para o Mestre do Giro, chegou de madrugada, acabou de acordar aqui Ele não está muito bem, gente Ele está com fome, aqui já vai comer, olha Ele está com fome Falaram para que eu colocasse ele, para que eu comprasse, no caso, aqui na casa, alguns objetos de ginástica Para eles malharem, eu estou pensando em fazer isso Estou pensando seriamente A Amy não sai desse computador, só fica jogando, jogando, jogando Se bem que ela está entrando na web E aqui, como sempre, ninguém passeando, ninguém fazendo nada Eu pedi para a Emily comprar umas sementes, tá galera Para plantar algumas coisinhas aqui Vamos abrir aqui, abrir o pacote de semente Pedir para ela plantar Aqui, vamos plantar aqui banana Plantar aqui maçã, né Pegar uma maçãzinha Colocar no mundo, essa é boa Eu não sei se tem como ela plantar essas frutinhas Mas acho que a frutinha planta, planta, planta assim Esperar ela vir aqui, né É plantar E plantar, fazer alguma coisa, né Independente dela ser meio rebaldona, assim Ela tem que fazer alguma coisa aqui Na casa E pediram para que eu Colocasse, olha lá gente É a nossa Ingrid para ser namorada do Damon Então, bom gente, ainda não sei Vamos ver porque o coração dele bate primeiro É, o que está acontecendo aqui Ei, sejam bem-vindos ao Clube Modelos Agora que você veio falar bem-vindos ao Clube Modelos para ela Você é doido, hein Bom, já vamos aqui partir para o romântico, né gente A primeira, a primeira iônica Opção romântica que é paquerar Né Que a gente, vamos fazer isso sempre Sem outra vez, lógico Uma paquera, outra noventa, suave Vamos ver se ele vai aceitar a paquera Da Emily Cadê? Aceitou? Olha lá gente, ele é safado Vocês estão vendo, ele aceitou E no episódio de hoje, galera Vamos sair com eles para a mansão assombrosa De novo, filha De novo Para a mansão assombrosa Eu vou sair com todos, tá É independente da Emily Ai, está cagando, desculpa aí, filha Independente da Emily É Ser do Renegados E eles fazerem reuniões lá Na mansão assombrosa Eu acho que seria legal Todos irmos juntos Ei O que vocês acham, gente? Eu acho que vai ser interessante E os dois aqui, como é que estão? Estão bem? Deixa eu ver quais são as necessidades Ela plantou lá Será que ela conseguiu plantar? Plantou e não regou, né Então quem vai regar vai ser a bonitona Ah, não Ah, não dá para regar agora Verdade, verdade Concorda? Você vai fazer o quê? Ele vai tomar um banho, Damon Damon vai tomar um banhinho E a Ingrid está confiante Eu estou pensando em fazer assim, gente Para que todos possam ir Eu estou pensando em fazer uma festa lá Elas se dão bem Independente de serem de clubes diferentes Elas se dão bem Então eu estou pensando em dar uma festa lá Por quê? Se a gente der uma festa lá Tanto o Damon vai poder, né Usufruir do material de DJ dele Quanto A nossa Emily e a nossa Ingrid Vai poder curtir bastante Bom, aqui eles não fazem lá grandes coisas assim Estou pensando em ser aí Quando eles vão passear a gente Antes da festa O que vocês acham? Vou fazer isso Cadê? Ah, está tomando banho, gente Deus de pobre acabar de tomar banho A Ingrid está aqui Não acredito que está fazendo Enviar SMS Para quem sai vendo SMS E falaram para que eu colocasse A nossa Ingrid Para ser namorada do Damon Outros falam que é Para colocar Outros querem que eu coloque A Emily E outros falam para que eu colocasse Em vez de uma das duas Eu colocasse A nossa Cynthia Eu não sei, gente Eu não sei como é que vai ficar Esse negócio do amor Aí eu só sei que eu vou colocar agora Ela para vir Cadê ele? Ai, está dormindo aqui Ela vai vir aqui Vai aproveitar Vai vir aqui Vai acordar ele, né Vamos acordar ele Vamos fazer a paquerinha também Cada um paquera uma vez Acorde ele aí Acorda, meu filho Acorda Isso Deixa eu dar uma paqueradinha Em você rapidinho Paquera Enquanto isso Deixa eu só ver onde ela está Ah, está Ela não vai enxergar não Vai Vai, vai Vai, vai Vai parte pro ataque Vamos ver, gente Meu, ele é muito safado Olha aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês Ah, ele está mais pra Ingrid Do que pra Emily Na paquera, gente Deem uma olhada aqui Quer dizer Não vai cuidar pra encontro nenhum Deem uma olhada, gente Aqui, ó Está rosinha Olha Deem uma olhada Bom Vamos lá Vamos sair Vamos sair Vamos passear com eles Vamos no parque Eu não sei Vamos lá Vamos viajar Vamos viajar com os dois Olha lá, ó Pra vocês verem Oh, meu Deus do céu Não sei não Acho que quem vai acabar ficando com ele Vai ser ela mesmo Vamos passear, galerinha Bom, o que eu estou pensando em fazer Eu estava pensando em trazer eles Para os penhascos, né Os penhascos, no caso Aqui vamos fazer uma festa Como eu falei pra vocês, tá Então, deixa eu ver mais o que Aqui, gente Nas ruínas antigas Eu acho que também seria legal Levar eles pra passear Entre eles também Esse parque aqui, gente Vamos nesse parque Vamos no parque Hoje os amigos vão se divertir aqui Esse parque parece Esse parece mais um negócio de criança Sei lá o que acontece aqui Esse parque aqui é muito legal, não, gente Não tem lá muita coisa pra fazer Tem pessoas aqui do clube Tem velhinhos Temos aqui A do clube de modelos A Sofia Então, ela pode vir aqui Conversar com a Sofia Né Você é de que clube, velhinho? Velha guarda, deve ser, né Os curtidores Olha, velhinho Os curtidores Se não é de clube nenhum Ah, ele veio jogar com o velhinho aqui Ah, que legal É que ela é rebelde aqui Ah, deixa eu ver Ah, tem pessoas aqui Olha aqui Deem uma olhada Quem está aqui, ó, galera Vocês se lembram Dessa carinha Dessa linda carinha É Max O ex-integrante O ex-líder, né Do clube Renegados Vamos ser mal com ele Vamos ser mal Vamos lá Mais Travessa Deixa eu ver Convidar para a festa falsa Convida para a festa falsa Não é para falar que vai ter festa mesmo No local certo, não Por favor Vai lá O que acontece? Quem vai embora aí? Ah Outra senhorinha ali Não sei Vamos ver É, ficou feliz Vamos ser mal É, vamos mais Maldosa Caçou a dele Você perdeu o cargo Você perdeu o cargo Seu besta Vai Não quis deixar eu entrar Grita com ele Eu acho que ele vai embora, né Não sei É o que ela tem que fazer Ixi Maria Não, estou horrível Está furioso Oh, que bonitinho O bom é que ele brinca com qualquer um A Ingrid Ingrid Ah, você não está conversando com ela, Ingrid É sua parceira Vamos lá Apresentação amigável Não, peraí Peraí, calma garota Senhorita Senhora 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 Vamos lá Vamos Apresentação amigável Como assim? Peraí, gente Ele já era do clube Eu acho que já era Sofia Mas eu acho que tipo Ah, não Lógico Estou colocando a pessoa errada Que estranho Vamos lá Alegra o dia dela Se bem que ela ia Fazer outra coisa aqui Mas tudo bem E aí? É, vamos ver o que podemos fazer aqui do clube Mais clubes Reclamar da liderança Reclamar da liderança Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, liderança É uma bosta Nunca passei muito tempo Olha lá Mas eu diria Mas eu diria Que ela Está fazendo um bom trabalho Ah, puxar saco Isso é puxar saco dela Né? Ah Tá, então elogio agora Vamos elogiar Vamos mudar um pouco de assunto Vai te criticar Vamos elogiar Conversa sobre clube aí Gente, mas olha que lindo Gente A imagem disso Ah, você é muito nojenta Viu, filha? Faz uma imitação aí Olha lá Ela está jogando também Nossa Como que ela é mal E joga assim Acho que ela pode ser mal Com os velhinhos também Né, gente? Creio eu que não podemos ser maus Com os velhinhos Bom, as crianças Tem crianças aqui Bom, aqui não tem Muita coisa para fazer Não sei se Ai, que legal Olha que bonito aqui O que podemos fazer aqui? Gente, que lindo Aqui nada Só vir aqui, só Nada aqui Ah, que pena Pena que não podemos fazer nada aqui Vamos ver os arredores aqui, gente Olha que legal Que lindo Ver, ver em conjunto Tudo aqui é só ver Mas olha que legal Bem legal, né, gente? Que é o que? Visitar Ah, piscina Piscina E você? Apagou ali Uma pessoa ali Piscina, gente O que vocês acham Da gente visitar a piscina? Olha quem está andando por aqui O que vocês acham, gente De visitarmos a piscina? Mas olha que lindo, gente É um lugar lindo Nossa Então te parabéns Então te parabéns Muito bonito Amei Amei o jeito que isso aqui ficou Bom, vamos lá Vou clicar aqui na piscina Vamos viajar Vamos até a piscina Vamos, vamos, vamos Ok Aqui chegamos então Né? Vamos nadar aqui Ele está furioso? Por que você está furioso? Por que você está furioso, amigo? Por que ele está furioso, gente? Conversa irritante Ah, estava sendo irritante Conversar com o cara lá, né? Não tem problema não Estamos aqui Na piscina Nós vamos nadar Vou pedir para ele nadar aqui Nadar aqui em conjunto Venham se divertir, pessoal Vamos lá se divertir Vamos lá Deixar ele se divertir Entre eles, né, gente? Porque nos episódios anteriores Só colocamos eles em clubes Clubes, clubes E nada de deixar os pobres Se divertirem aqui Esse barzinho Devia ter alguém dominando Aqui, né, gente? Alguém mexendo aqui Fazendo alguma coisa Sei lá Mas não, né? Então vamos lá O único que nadou aqui mesmo Foi a Emily Quem é você? Você está em algum clube? Fernando Souza Não, não está em clube nenhum Vou pedir para... Ih, está tenso Vou pedir para ele fazer Uma amizade aqui para o Fernando O que vocês acham? Fazer uma amizade Ele... Pode Anegrar o dia Vai lá conversar com o Fernando Que ele está super bravo Por que ele está bravo? Eu não sei É Gente, eu estou falando para vocês Que está dando um clima aqui Olha lá Ela não gostou, não A Emily não gostou, não Está dando um clima aqui romântico Entre os dois Mesmo E você é quem? Flávio Ah, vem aqui, Emily Conversa com o Flávio, então Ó, gente Temos bastante Pessoas aqui agora Deixa eu ver Se é de que... Ah, se é criança Você é criança Eita Ela é criança O nome dela é Olivia E a Emily já de quebra, né Nossa querida Emily Já não está bem com essa ideia aqui, não Com você Ela não conhece E você também não conhece Tá, né Tadinha Está solitária Vai ser travessa Com alguém em vista Gente, por que elas estavam discutindo, hein Caso de relacionamento? Deixa eu ver Não, elas estão bem até Vai, só uma briguinha à tona Ó, que legal Estão se dando bem Fala para ele Hoje vai ter uma festa Daqui a pouco Espirrar água nele Conversa com ele Vai ter uma festa daqui a pouco Fala para ele Vai ter uma festa daqui a pouco Convida ele para ir Fala para ele Fazer amizades, gente O que você tem aí, Fih? Ô, pede para ele entrar Para o clube dos Renegados Que tem cara de mal Fazer uma apresentação amigável Olha a cara dele, gente Ele está furioso Então, seria legal Ele entrar para os Renegados É, convida ele para o Renegados Tenta acalmar ele É, tenta acalmar Deixa eu ver Podemos fazer Convida ele para o clube Não, agora não Agora não Primeiro vamos Ações Adicionar o clube Ao grupo Não, você não vai ficar Seguindo a gente Vai Amigável Conhecer E aí sim Vamos chamá-lo Ui, quem fez isso? Fila de uma mãe Você nos molhou Faz a apresentação rude Para ela E ela já não gosta de você Nem te conhece E depois sim Vamos vir aqui Clube Convidar Para entrar com o Renegados Olha lá, obrigada Ai, gente Achei ela linda também Ela já não estava muito bem Nem conhecia Aqui Ele vai entrar ou não vai? Vai? E aí Ele entrou ou não entrou Para o clube dos Renegados? Já que ele está sofrendo Aí está mal Acho que seria legal Entrar para os Renegados Né, gente? E aí? Não entrar ou não? Olha o Bikini dela Que sexy Você está brincando? Eu adoraria entrar Para os Renegados Ai, que legal Pronto, gente Ele está no nosso clube Aqui Coisa Temos que ser amigados Eita Está brigando com ela Que coisa, hein? Gente Está cheio de gente Aqui agora Onde que está O nosso Damon? Ah, o Damon Deve ter ido no banheiro Olha Já viu gente Do Renegados aqui Eu tenho certeza Ai, tadinho do Damon, gente Vamos ver Quais são as necessidades Do Damon Então não está com sono Gente Vou fazer o seguinte Acho que eu vou levá-los Para casa Colocar eles Para dormir um pouquinho E aí E aí depois A gente Quando é mais ou menos Umas 10 horas Aí a gente pode Estar levando Ele Fazendo a festa No caso Lá onde eu falei Na mansão São Brunos, né? Pedir para ela Já que ela é mais estável Aqui Vamos aqui Viajar com Vamos voltar para casa Né, gente? Deixa eu ver Casa Vamos viajar Com os dois aqui Vamos retornar Nossa querida Casinha Ok Chegamos aqui O bom é que Eles chegam aqui Ainda no horário bom Olha Ele está com bastante sono Vou pedir para ele Dar uma dormidinha lá Deixa eu ver aqui Ela também está Mais ou menos De sono Ela vai dormir No quarto sonho dela E deixa eu ver A única que está bem aqui É a Emily, né? A Emily Só está com um pouco de fome Mas eu vou colocar a Emily Para tirar um cochilinho É, galera Eu vou fazer isso Para que eles não fiquem Muito maus Aqui Fiquem ruins E tal E depois não dê Para a gente Está No caso Levando ele à festa Lembrando que eles vão dormir Mais ou menos Só até as 11 11 horas Já vamos dar Uma festa Lá na mansão Sombroso Ok Está todo mundo Indo dormir Ai como ele é lindo A Emily Gente Ele é muito gato Lindo demais Ok Foi dormir Foi dormir E foi dormir Ok Galerinha Eu vou deixar eles Tirar um cochilinho Aqui Quando for 11 horas No horário da festa Eu retorno aqui Com o nosso vídeo Tá ok Bom galera Eu retornei aqui Porque já vai dar Uma hora da manhã E os bonitões Já estão Bem Não estão tão mal Aqui Eles não estão tão mal Também já estão com um pouco De fome Mas estão bem Então Vou pedir para todos Levantarem Ok Ok Bom Vamos lá Vamos pedir para o Damon Dar Uma festa Vamos lá Clicar aqui Planejar de evento social Vamos lá Sr. Damon Vamos à festa Na mansão sombrosa Vamos lá Bom Lógico que o que vai ser Um baile Né gente A festa Será um baile Ok O baile está barato Convidar sim Convidar Convidar Ó Já tem até do Do clube de modelos E do clube dos renegados Eu vou convidar Todos aqui Que é só quem ele conhece Até o Ah não Velhinho não Velhinho não 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 Creio que está bom Vamos lá E vai ser Como eu falei Para vocês Lá Na mansão Vão sombroso Bora lá Festa cheia Olha que legal Olha que legal Quantas pessoas Aqui Aqui por enquanto Não tem nenhum Fantasma Mas todo mundo Vai poder interagir Com todo mundo Porque Vejam bem Para o clube da Ingrid que é de modelos Temos aqui A Sofia E para o clube Da Emily Que é renegados Temos aqui A nossa querida Uriel Então temos Bastante pessoas Para o clube Por enquanto Aqui não está assombrado Ainda Aliás Que é uma hora Da manhã Aqui Está tudo normal Tudo em ordem Não sei né Também acabei De chegar aqui E assim galerinha Eu sei que vocês Estão Doutos Para saber Como que vai ser Essa festa Como que vão se sair Os nossos Sins E tudo Mas Eu vou deixar isso Para o próximo Episódio aqui Do canal Tuber Gamer Se você gostou Não deixe de clicar Aí no gostei Para ajudar o canal Não deixe de favoritar Compartilhar Não é inscrito ainda Inscreva-se Para mais vídeos Até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau tchau